LITURGIA DA PALAVRA 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 convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou querendo pôr Jesus em dificuldade e perguntou, mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E até o próximo, como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar e o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse, Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica, Nova Aliança, e-mail santini.com.br Faze isto e viverás. Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. Neste evangelho, Jesus dialoga com o doutor da lei. Isto é, um judeu especialista nos textos mosaicos, conhecidos como a Torá. O legista pergunta sobre o necessário para ter como herança a vida eterna. Jesus devolve-lhe a pergunta. O que está escrito na lei? Se Jesus de Nazaré não fosse tão educado, poderia ter dito, Ora, você tem doutorado na lei e não sabe a resposta? Mas o interlocutor, de fato, conhece bem seu texto. Prontamente, ele repete o Shema, recitado diariamente por um israelita fiel. E ali está o preceito de amar ao Senhor Deus de todo o coração, cardíaco, com toda a alma psique, com toda a inteligência, de anóia. Um amor total, totalizante. E Jesus, antes de narrar a bela parábola do bom samaritano, exatamente, um não-judeu que pratica a Shema de Israel, aponta ao doutor da lei. Faz isto e viverás. Aqui está o nosso problema. Não podemos alegar ignorância da vontade de Deus. Desde a infância, os pais e mestres nos transmitiram as mesmas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os evangelhos, outrora restritos, a raros pergaminhos. Estão hoje publicados em centenas de idiomas à disposição de todos. E exatamente por não ignorar os mandamentos, não temos como justificar seu descumprimento. Em falta, a neurose entre o conhecimento e a prática. E a resposta de Jesus deixa claro que não basta o conhecimento como ensinavam os gnósticos para chegar à salvação. Mas é preciso dar o salto da teoria apática da letra ao Espírito. Assim penso entender a mente daqueles que fogem do evangelho como o diabo foge da cruz. É preferível manter-se na ignorância do que viver em permanente estado de culpa por não cumprir os preceitos já conhecidos. É como se gritassem não me ensinem o caminho porque já decidi não caminhar por ele e não deixam de manifestar certo infantilismo como o jovem que dá as costas para não ouvir os conselhos do pai. Uma consciência reta quer, sim, conhecer a lei de Deus e deseja esse conhecimento para, na obediência, pô-lo em prática e demonstrar seu amor por aquele que nos dá a lei. Afinal, um filho jamais irá considerar os preceitos paternos como um fardo, mas como preciosa âncora de salvação. Então, é esta a reflexão do Evangelho do Antônio Carlos Santini, hein? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, faz-me viver nos teus caminhos. Salmo 119, versículo 37. Agora vamos à biografia do santo do dia São Francisco de Assis, religioso e pai da ecologia comemorado neste dia 4 de outubro. O texto é do Padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com Da minha parte, vocês podem utilizar tudo que estiver nos meus endereços eletrônicos para a evangelização. Fiquem à vontade, porque eu sigo o que Jesus determinou. Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, dêem também de graça. Francisco Bernardone Nasceu numa rica família na cidade de Assis em 1182. Alegre, jovial, simpático, era mais chegado às festas, ostentando um ar de príncipe. Encantava! Mas mesmo dado as frivolidades dos eventos sociais, manteve em toda juventude profunda solidariedade com os pobres. Francisco logo percebeu não ser aquela a vida que almejava. Chegou a lutar numa guerra, mas o coração chamava a religião. Um dia, despojou-se de todos os bens até das roupas que usava no momento, entregando-as ao pai revoltado. Passou a dedicar-se aos doentes, aos pobres. Ele tinha 25 anos e seu gesto marcou o cristianismo. A partir daí, viveu na mais completa miséria. Fundou em 1209 a primeira ordem dos frades franciscanos, fixando residência com seus jovens, companheiros, numa casa pobre e abandonada. Chegava a humildade total e absoluta e o amor aos pássaros e à natureza. Foi a imagem do Cristo no segundo século da igreja. Hoje, seu exemplo muito frutificou. Fundador de diversas ordens, seus seguidores ainda são respeitados e imitados. Franciscanos, capuchinhos, conventuais, terceiros e outros são sempre recebidos com carinho e afeto pelo povo em qualquer parte do mundo. Morreu em 4 de outubro de 1226 com 44 anos. De todos os santos da igreja, Francisco de Assis é certamente um dos mais amados e conhecidos. Oração Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pra você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da Rádio Canal no YouTube paulorrobertomaciel Instagram paulorrobertomaciel6 barra